E aí, tudo bem, Vinícius Cardoso? Dato aliado para mais um vídeo. Vinícius, como eu abro uma conta global do Inter? Essa conta aí que o Inter utiliza, que a gente tem lá no aplicativo Cifrãozinho do Dinheiro, dos Reais, Dólares e Loop. Como é que eu faço para abrir? Eu não tinha uma conta aberta e vou abrir uma conta global do Banco Inter aqui passo a passo. Vamos ver se vai valer a pena, como é que funciona. Vamos olhar tudo junto, que eu creio que vai ser um vídeo bem interessante e você vai gostar desse tipo de conteúdo. Vou colocar a telinha. Já vou te pedir a gentileza, pessoal. Telinha aí. Se tiver, se você gostar do conteúdo, achar relevante, já vai deixando o teu likezinho, te inscrevendo no canal. Ajuda muito a atualiza a continuar o seu crescimento, tá bom? Por favor, não vai te custar nada, né? Vamos lá. Como é que é essa conta global? Está vendo ali que tem o real ali, né? E tem o dólar ali do lado. Essa aqui é a conta global. Só que eu preciso... Abra sua conta global. Global de graça. Compre com o seu cartão de débito em dólar, sem EOF. Faça transferências para fora e muito mais. Vamos abrir, ver como é que funciona. Vou abrir a conta global. Conta americana em dólar. Abra sua conta com interculpa e aumentos e faça compras no exterior com menos tarifa, câmbio. Isso é muito bom para quem viaja, né? Abrir conta global. E a conta Caimã. Essa conta Caimã é para te ter o cartão débito internacional Caimã. Das ilhas Caimã, tá bom? Ó, termos e condições. Aqui, se tu quiser ler, eu não vou ler. Quando ele fala que é de graça, eu já acredito que seja de graça. Conta criada com sucesso. Eu entendi. Ó, agora já foi aberta. Tudo ok. Como abre sua conta? Eu já abri a minha conta, gente. Aí, ó. Continha aberta. Vamos ver como é que funciona. Ó, compra com cartão. Tá. Vamos ver como é que funciona ela. Eu tenho essa continha. Investimentos. Vamos ver onde a gente consegue investir. Isso aqui é bem interessante. Meu porquinho, não. Meu porquinho, tá. Tá de sacanagem. Meu porquinho em dólar. Que top. Time Depósito. Ó, ações e ETFs. Vinícius, o que é ETFs? ETFs é tipo assim, ó. Eu quero comprar uma ação da Apple. Só que tu tem que comprar a ação da Apple lá na Bolsa Americana. Aí, aqui, tu compra um papel que representa a ação da Apple. Que é os ETFs, ó. Ó, compra Vanguarda. Esse aqui eu não entendo muito. Mas dá para a gente comprar. Bem legal. Ó, Home Broker nos Estados Unidos. Criar conta. Tem que criar uma conta para ter um Home Broker. Vamos criar conta também. Ih, eu não vou fazer isso agora. Bom, o que eu acho interessante é que para a gente poder fazer transferência para essa conta, ó. Vamos ver. Resgate. Acessão à sua carteira de investimentos. Aqui. Global. Abrir conta. Ah, Global Account. Já está aberto. Como é que eu vou fazer transferência para essa conta? Mostrar mais. Vamos ver que todos os funcionários que tem. Ah, carregar e transferir. Ó, eu posso carregar. Como é que eu vou fazer para carregar? Deixa eu fechar e abrir essa conta porque eu acho que ele não percebeu que eu abri a conta. Olha, se realmente dá para carregar. É muito boa essa conta para quem quer comprar dólar. E começar a se programar, né? Porque o dólar está cada vez subindo mais. É uma questão de investimento de carteira. Para a gente poder, consequentemente, ter uma conta. Agora está aberto. Ah, agora já está prontinho aqui. A conta mais completa, ó. Cartões. Vamos ver. Cartão global de débito. Ó, se você está cartão, não vou fazer isso agora. Invest, gift card, pontos por dólar. Meu porquinho, mostrar mais. Ó, tem outros produtos aqui dentro. Vamos ver tudo que tem. Ah, abriu mais, ó. Cartões, dólar, dados bancários. Ó, se você quiser fazer o depósito da conta, ó. Você vai ter os dados para fazer a transferência. Vamos ver se eu quero carregar, quero colocar. Meu Deus do céu. Ah, eu acho que ele não associou ainda que eu já entrei na conta. Então, eu achei bem legal. Uma conta interessante. Uma conta que é inovadora. Eu acho bem legal essas contas que elas são fáceis para transferir dólar. Ela promete para ti um cartão que tu pode usar de débito, tá? Tu pode usar ele como débito internacional. Tu vai pagar com taxas menores. E ele está me dizendo também que faz a conversão. É uma conta muito interessante, ó. E o cashback é em dólar, ó. Disponível para você em todas as lojas fazer cashback. Vamos ver o shopping. Ó, Walmart. New Balance 3%, Lego. Tu vai ganhar em dólar. Claro, tu vai comprar em dólar. O cashback tem que ser em dólar. Conta é bem legal, bem fácil de abrir. Ainda acho que está bugando porque o sistema do Inter demora um pouquinho. Mas daqui a pouco eu já vou poder carregar, ó. Para solicitar o cartão. Esse cartão virtual para facilitar suas compras. Também tem o cartão físico para pagar em outros países. Se tu quiser ter um cartão aí tu não precisa criar uma conta na Nomad nem nada. Tu pode fazer direto por aqui. Débito direto. Achei muito legal também, ó. Tu pode solicitar. Tu vai ter que seguir os termos do... Deles lá, ó. Da Ilhas Caimã. Em breve poderá acessar a área de cartões. Eu ainda não posso porque eles ainda estão fazendo toda a análise da conta. Uma conta bem boa. Acho que vale a pena. Ó, você já pode acessar a área de cartões. Tá aí, ó. Cartão global. Eu tenho meu cartão virtual. Se eu quiser solicitar um físico. E também um cartão adicional. Interessante. Cartõezinhos. O Inter sendo totalmente inovador. Eu gostei muito dessa conta. E vou começar a transferir dólarzinho para a minha conta. Para começar a guardar para o futuro. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tenho gostado. Se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.